Cercas Branca, uma seringueira com criança Desbincando pipa, cercado de balança Cercas Branca, uma seringueira com criança Desbincando pipa, cercado de balança Cercas Branca, uma seringueira com criança Desbincando pipa, cercado de balança Uma manhã inteira com criança, desplicando pipa, cercado de balança Uma manhã inteira com criança, desplicando pipa, cercado de balança A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL